Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Declaram o réu infame seus filhos e netos A casa em que vivia será amassada e saudável Para que nunca mais no chão se edifiquem Verdade, essa palavra que o sonho manda Não há ninguém que explique e ninguém que não entenda A casa em que vivia será amassada e saudável O mártir da Inconfidência Mineira, Tiradentes, é o único herói Homenageado com um feriado nacional no Brasil 21 de abril foi o dia em que Joaquim José da Silva Xavier Foi enforcado em 1792 Nosso convidado hoje é o escritor e jornalista Lucas Figueiredo Que se dedicou durante cinco anos ao desafio de pesquisar E escrever uma biografia de Tiradentes Conhecer melhor esse personagem icônico e tão importante para a nossa história Pode nos ajudar a entender que Brasil é este Com 200 anos de independência Lucas, um prazer falar com você hoje Uma alegria realmente Você escreveu um livro com mais de 500 páginas Rico em detalhes Com vários cenários e que conta uma história de ação, aventura, romance Uma grande conspiração, uma traição e ainda um martírio Foi a jornada completa do herói de literatura Só que não é ficção Ela é toda baseada em documentos de época Quem foi o Joaquim José da Silva Xavier Que você descobriu na sua pesquisa E descreveu no seu livro? Tiradentes é um personagem tão cercado de ritos Tão cercado de histórias inventadas e criadas Que não tem nada a ver com a realidade Que eu quis, num determinado momento, descobrir quem era o Joaquim José Essa pesquisa, como você disse, que levou a cinco anos de pesquisa Com material, documentos da época Uma documentação riquíssima E que mostram que a gente não sabe nada de Tiradentes A gente, quando pensa em Tiradentes, já pensa um sujeito barbado Que ninguém sabe se ele tinha barba ou não Com uma bata branca e uma corda no pescoço E não é bem assim que aconteceu a história Então eu fui lá atrás, lá na infância dele Na origem da família dele Um menino que nasce em uma família que não é nem pobre nem rica Que fica um órfão muito cedo de pai e mãe Que tem que se virar Com 11 anos ele já era órfão de pai e mãe, né? Isso, com 11 anos ele já teve que se virar E ele foi aprendendo vários ofícios Nunca foi numa escola formal Porque também era uma coisa muito rara no Brasil Colônia Dessa época Mas aprendeu a ler e escrever Tinha uma ótima caligrafia Era muito inteligente Gostava muito de livros Teve vários ofícios Ele não foi só dentista, né? Ele foi homem de negócios Ele foi tropeiro Ele foi garimpeiro Ele foi fazendeiro E que tempos eram aqueles nos quais viveu Tiradentes? O Brasil era um pedaço de terra que era de Portugal Já tinha uma população muito grande Já tinha uma importância econômica Que já começava a ser maior do que a importância econômica de Portugal E isso começa a gerar nos colonos um sentimento de revolta Que é de perceber Muita gente como Tiradentes Que já tinha nascido no Brasil Que não tinha nenhuma relação com Lisboa E começa a perceber Que existe uma população local Que trabalha duro E que o fruto dessa riqueza Que deveria ser distribuído Entre eles ali, entre os colonos A maior parte era levada nos navios para Lisboa Estamos falando especificamente do ouro e das pedras preciosas Você chamou a terceira parte do livro de O Louco Desejo de Liberdade Era uma loucura na época? Na época era uma loucura Porque você desafiar Lisboa era uma coisa muito arriscada Quem desafiava o império Geralmente pagava com a própria morte O império português tinha um esquema militar Que era muito forte ainda na colônia Então esse desejo de liberdade Mesmo ele existindo em muitas pessoas Ninguém se atrevia a discutir isso Num grupo um pouco maior E tentar estabelecer um plano Para que pudesse colocar de pé Esse projeto de liberdade Por isso a importância da conjuração mineira Porque é a primeira vez que se tem um plano concreto De separar o Brasil de Portugal O cenário principal do livro Que é Vila Rica Ele está lá praticamente intacto Como é que foi se transportar para Ouro Preto Hoje Ouro Preto Mas a Vila Rica do final do século XVIII O centro de Ouro Preto Ele é praticamente tocado Quem anda em Ouro Preto Ou quem não conhece e for a Ouro Preto Vai andar pelas mesmas ruas Onde Tiradentes andou Em muitas casas Onde Tiradentes entrou E outros conjurados entraram também Fizeram reuniões Uma das tarefas que eu fiz Foi exatamente localizar Aquilo que não tinha sido mexido Que estavam lá Que são as igrejas Que são as casas Que são as ruas Que são os prédios públicos Mapear qual era a distância De um para o outro Porque eles descrevem O Cláudio Manuel Sai da casa dele E vai para a casa do Tomás Antônio Gonzaga O caminho que ele faz Esse caminho está lá até hoje E a casa do Cláudio Manuel Está lá até hoje E a do Gonzaga também Então é muito divertido Você andar num cenário Que é um cenário de 200 anos atrás E você sugere no livro Que o Tiradentes e o Aleijadinho Podem ter se encontrado? Certamente transitavam pelos mesmos lugares Na mesma época Tiradentes morava muitíssimo perto A uma caminhada de, sei lá Não sei, 10 minutos Da igreja de São Francisco Onde estão as maiores maravilhas Que o Aleijadinho fez em Ouro Preto Uma coisa que o Tiradentes não era Era uma pessoa sem curiosidade Então a gente não imagina Que toda aquela beleza Que o Aleijadinho estivesse fazendo ali Em Ouro Preto Há 10 minutos de caminhada De Tiradentes Que ele não fosse lá ver Aquelas belezas todas Lucas, no livro você diz Que em um sistema colonial Baseado na predação das riquezas E na opressão dos povos Sobretudo de pretos e pobres Joaquim aceitou ser o porrete Ele foi Ele quis se tornar um militar Como que isso aconteceu? E como foi o trabalho dele como militar? Quando o Tiradentes se torna militar Por volta já de quase 30 anos de idade Ele já tinha passado por muitas profissões Ele já tinha se desiludido profissionalmente Muitas vezes E abre uma espécie de um concurso Abrem muitas vagas Na cavalaria de Minas Gerais Que estava se profissionalizando naquela época E Tiradentes se apresenta E ele é convocado O Tiradentes era o férias Não era um posto muito elevado Mas ele tinha ali algumas regalias Ele tinha farda Ele tinha um salário certo todo mês O que na época era um diferencial muito grande Só que o que acontece é que os militares da cavalaria Ali na região onde Portugal tirava mais ouro No mundo todo O militar estava ali para fazer com que aquele esquema Fluísse com menos problemas possíveis Então o Tiradentes está ali Como um oficial para reprimir qualquer tentativa De ruptura nesse esquema de estouração do ouro por Portugal Dentro desse esquema de repressão do império Ele é um militar muito eficiente Tanto é assim que ele recebe missões cada vez mais importantes e perigosas Uma dessas missões que você conta no livro Ele enfrenta um bandido Que era conhecido por andar com um cordão com orelhas De tempos em tempos saiam caravanas levando esse ouro para o Rio de Janeiro Onde o ouro era colocado dentro dos navios e mandado para Portugal Teve frotas de ouro que saíram daqui Com mais de 10 mil toneladas de ouro Numa só frota Então era muito ouro Então às vezes saía uma partida de ouro, de ouro preto Com 500 quilos, 600 quilos de ouro E essa comitiva que ia levando esse ouro Começava a desaparecer Sem deixar nenhum rastro Porque você já tinha ali os bandos criminosos organizados Como o bando de sete orelhas Que era um criminoso que andava com sete orelhas penduradas Num colar A própria rainha de Portugal escreve uma carta Que é endereçada ao Tiradentes Pedindo para que ele tomasse a missão para mim Para ele de combater o bando dos sete orelhas E o Tiradentes vai, muita gente já tinha morrido Na mão dos sete orelhas e dos seus homens E o Tiradentes fica ali muito tempo E consegue não só desvendar, descobrir Que o sete orelhas tinha conexões muito poderosas Dentro de homens de negócios Inclusive próximos ali ao governador de Minas Gerais E ele consegue debelar esse esquema Ele faz um trabalho de inteligência ali Nessa investigação, né? O Tiradentes, ele era um militar de campo Ele era aquele militar que não ficava dentro de um quarto Esperando os homens dele trazerem informações Ele dormia em barraca, ele ia para o sertão Ele ia para o meio da mata Onde ninguém tinha coragem de entrar Muita gente morria nessas missões E o Tiradentes, ele consegue cumprir todas essas missões E por conta disso ele faz um nome grande Dentro do governo de Minas E entre a população como uma pessoa de muito coragem Apesar de nunca ter tido nenhum prêmio formal por conta disso Isso é incrível porque ele fica muitos anos na cavalaria E ele nunca consegue uma promoção E nem mesmo um aumento de salário Isso também vai criando uma revolta dentro dele Por causa dessa situação Como é que esse militar dedicado, eficiente Se torna um revolucionário? Olha, ele como muitos outros Ele começa a perceber que ele é a repressão Ou seja, ele está reprimindo São os vizinhos dele Os amigos dele Os parentes dele É o povo dele que está ali É o povo que ele conhece O Tiradentes é extremamente popular Ele conhece muita gente E ele é para a repressão Agora ele começa a ver que ele é a repressão E que ele está beneficiando uma rainha Que está do outro lado do continente Que não tem nada a ver com ele Aí ele começa a ganhar consciência E isso muda a vida dele Nessa terra tem só três tipos de gente, poeta Bandido, corrupto e vadio Eu preciso fazer alguma coisa com essa minha raiva Aí ele começa a ler também A tomar conhecimento da Revolução Americana Que tinha acabado de acontecer Ele começa a ter contato com as ideias que vinham da Europa E ele começa a perceber que aquele sistema político é injusto Até que ele muda de lado Ele passa para o lado de lá Lucas, era um movimento de oligarcas, né? Excluindo o Tiradentes, que não era nem de longe um oligarca Mas era da cúpula do movimento? O Tiradentes era da cúpula Ele foi o único que não era rico Que não era poderoso Que não vinha de família importante Que foi aceito na cúpula do movimento Agora, a cúpula era basicamente composta por Gente muito rica Gente muito poderosa de várias áreas Seja do clero Seja da mineração Seja da administração da colônia Seja desembarcadores, advogados Muitos homens de negócios Era gente que tinha interesses econômicos Que se o Brasil se tornasse independente de Portugal Economicamente e politicamente Para essas pessoas seria muito vantajoso Então, o movimento nasce muito por conta Dos interesses pessoais desses oligárquicos Lucas, e a traição? Você também descreve esse personagem espetacular Que é o Joaquim Silvério dos Reis O grande traidor Em uma entrevista anterior Você se referiu a ele Como tão malvado quanto um vilão da Disney Ele parece que é um personagem Que foi inventado De tão vilão que ele é mesmo Ele foi cobrador de impostos Durante muito tempo em Minas Gerais E ele tinha a obrigação De coletar os impostos Ficar com uma parte E mandar os impostos para a coroa E ele não faz isso durante muito tempo Então a coroa tinha um crédito com ele Que era impagável Então ele tinha muito a lucrar Com a independência Porque a dívida que ele tinha Ia virar pó do dia para a noite E ele ia ser um dos homens mais importantes Do Brasil independente E ele era amigo do Tiradentes Ele entra no grupo da conjuração Para defender os seus interesses Mas em um determinado momento Quando ele vê a fragilidade do grupo Ele vê que ele tem mais a ganhar Sendo um traidor Alguém nos traiu Silvério Calma Estáis nervoso Talvez seja impressão tua Tenho certeza Amanhã vou para um lugar afastado E parto com eles na espada Estáis louco homem Aí é que eles nos pegam O Tiradentes é preso no Rio de Janeiro Ele sai de Minas E vai conspirar no Rio de Janeiro E o Joaquim Silvério Vai atrás dele como espião Contando tudo para o governador de Minas E para as autoridades da coroa E ele fica ali espionando o Tiradentes Até levar à prisão Tem um momento que o Tiradentes some Ninguém tem notícia do Tiradentes no Rio de Janeiro Joaquim Silvério consegue descobrir o paradeiro dele E denuncia o paradeiro dele para a coroa E o Tiradentes é preso Levado para a prisão Fica quase dois anos nas masmorras Até a morte Lucas, foi criado um tribunal exclusivo Para julgar a conjuração mineira A devassa São centenas de depoimentos Nos quais todo mundo mente E existe um processo que é uma farsa Porque na verdade A sentença já está definida Muito antes do processo começar Mas é um julgamento gigantesco Que funciona durante muitos meses Que houve centenas de pessoas Que produz milhares de documentos Eu li toda essa documentação E realmente é difícil Porque todo mundo mente Todo mundo tentando salvar a própria pele Mente E ao mentir O Tiradentes vira um pouco O bode expiatório desse grupo Todo mundo Como o Tiradentes Era o que se expunha mais Porque todo mundo Trabalhava um pouco na sordina Tiradentes Ele trabalhava ostensivamente Essa inclusive era a função dele A função dele Uma das funções dele Era fazer a propaganda do movimento Era angariar gente Para que pudesse participar do movimento O movimento tinha muita cabeça E pouca perna E uma das funções do Tiradentes Era conseguir os músculos As pernas Os braços desse movimento Tiradentes como militar Ele tinha a função de exatamente montar O povo que de fato está disposto ali A lutar E não 10, 15 pessoas Que fossem a cúpula do movimento Nisso o Tiradentes se expõe muito E como os conjurados presos Começam a perceber Que a coroa estaria disposta A fazer uma negociação com eles Todos começam a jogar a culpa Em cima do Tiradentes Dizendo que o Tiradentes É praticamente o único Responsável por aquele movimento todo A língua solta Desse maluco que nos pôs a perder Onde estão o povo? Onde estão os estrangeiros Que viriam nos ajudar? Que antes o povo aqui Era miserável Ele faminto Agora era miserável Ele faminto Como nós Queria ser um grande homem Vejam agora a figura dele Paulo Ele é chicote Lhe demos ouvir 10 vidas eu tivesse 10 vidas eu daria Mas pelo livro No final Ele ficou satisfeito Com o resultado Ele gostou Que tivesse caído Só sobre ele O que você narra ali É uma cena Incrível Você imagina Que você passar Dois anos Numa solitária Num calabouço Num porão horroroso Sujo Imundo Sem comida Com frio Ou muito frio Ou muito calor No Rio de Janeiro Quando eles abrem As portas Dos calabouços E levam Todos São juntados Numa sala Para ouvir A sentença Alguns já chegam Quase mortos Ou já chegam Com problemas Psicológicos Já muito avançados E aí na primeira sentença Todos são condenados A morte E aí depois Isso é revertido E todos são salvos Menos o Tiradentes Que é mantido A condenação dele A morte E o Tiradentes De fato Quando ele percebe Que só ele ia pagar Ele fica contente Pelos amigos Tem dois padres Que escrevem Separadamente Que não eram nem Inclusive Eles eram Inclusive Adversários Dentro do clero Eles escrevem Separadamente Sobre aquele momento E a descrição É muito parecida Como é que Tiradentes Começa a confortar Cada um Porque Enfim Isso acontece No meio De muito choro De muito drama De muito grito E o Tiradentes Já nesse momento Ele está Ele está Em paz Com o que ia Acontecer com ele E Verdadeiramente Feliz De saber Que os seus companheiros Não iam ter O mesmo destino Que ele Essa descrição Que os padres Fizeram Do que Tiradentes Viveu ali Nos seus últimos dias E Na caminhada Que o levou Até o Patíbulo Até a Forca Você acha Que isso Contribuiu Para que Ele tenha sido Reabilitado Como um herói Nacional Tiradentes Ele desfila Pelo centro Da cidade É levado A Forca Enforcado Depois O corpo dele É esquartejado E eles Voltam Com os pedaços Do corpo dele Para Minas Gerais Espalhando Um pedaço Do corpo Em cada canto Sobretudo Sobretudo nos lugares Onde o Tiradentes Pregou mais A conjuração mineira Então isso Assustou muito A população Existe um grande silêncio Durante muitos anos Somente Quase 100 anos Depois Quando você já tem De fato Um movimento Pela república No Brasil É que esse movimento Republicano Necessitando De um herói Necessitando De uma cara Necessitando De alguém Que Vitaminasse A propaganda Do grupo Eles vão Resgatar A figura Do Tiradentes Mas aí eles vão Fazer uma Recriação Daquele herói E aí o Tiradentes Passa a ser Colocado publicamente Como uma figura lá Jesus Cristo Fazendo A sua via Cruz É uma leitura Da história Muito enviesada Muito mitificada A história real Ela é muito mais Impressionante Do que a história Que contaram Para a gente Na escola Muito mais Eu acho Digna Ela é muito mais Complexa Porque O Tiradentes Que se apresenta Publicamente Ele é Uma estátua de pedra Um sujeito Que já nasce Herói E a história É um pouco Mais complicada Que isso Tiradentes Era um homem De carne e osso Como todos nós Tinha as suas Contradições Tinha as suas Os seus caminhos Tortos Não é Mas ele tem No final Da vida dele Ele doa A própria vida No nome De um ideal Isso ainda Precisa ser Um pouco Resgatado No dia de hoje Porque se você pensar Que Tiradentes Ele é herói Da polícia militar De Minas Gerais Ele foi herói Dos grupos De guerrilha Da esquerda Na década de 70 Ele toda vez Que tem uma crise Política No Brasil Alguém saca O nome Do Tiradentes Do bolso Então o Tiradentes Ele hoje serve A praticamente Todas as causas O que não é bem assim A história É um pouco mais Complicada A história De Tiradentes Ela não serve A todas as causas E é por isso Que a gente tem Que procurar Conhecer um pouco Mais a fundo A história Desse Joaquim José Lucas Muito obrigada Pela entrevista Obrigado a você Foi um grande prazer Que a gente tem Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto